O curso VVR 2, de violão solo, é uma opção para elevar o nível no violão. Se destina a quem já possui boas noções ou aos que completaram o curso VVR de violão popular. Consiste em ensinar ao aluno músicas somente soladas ao nível de violonistas profissionais em diversos gêneros, e também a criar arranjos solados para músicas populares, dispensando o uso da voz. Diversas músicas soladas são disponibilizadas para um aprendizado passo a passo, incluindo arranjos que usam backing tracks orquestrados exclusivos. As aulas seguem os mesmos moldes dos cursos VVR tradicionais com plano de estudo semanal, aulas individuais, presenciais ou online, com 70 minutos de duração. O curso demanda 25 minutos de treino diário. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti